Aí fui lá no guarda, me disse uma coisa assim, eu disse na Alcoa, tu tá bom lá, não tá bom? Quem já vai Alcoa? Não, nunca andei no Maranhão, tu acredita? Faz dizer que nunca andei no Maranhão, eu atravessei a ponte do rio Panaíba pro Atimão, foi onde eu fui. Aí, pois aí, ele disse na Alcoa, eu digo daqui pra lá, ele disse, sai de criouro. Eu digo que o mercado, pra gente comprar uma roupa, ele disse, você, calçadão Afonso Cunha, você pega esse rio amarelo aí, limpo de praga, ou o taguatu, pode pegar, pode pegar ele, põe o final dele lá, o mercado. Meu cabelo grande, eu sujo, minha roupa faz com que eu tinha me enrolado, ele disse, calçadão, 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 calçadão. Tirou o barro, tirou o acesso. O barro do barro, vai tudo no cabelo do barro, mandei cortar direitinho, cortou, bem, arrumadinho. Nesse tempo, ninguém usava boneco não, boneco, mano, de 98, foi. Olha o chapéu, de pai, é. Fichei na esquema. Três horas, doutor. Quando terminar de, não, quando terminar de, fichar eu, o cabadinho se pra mim. Ficou assim. Quando eu fichar eu, o cabadinho se pra mim. Fichou, é, aqui ninguém dá o gosto, não dá a jança, não dá o medo. Fala, fica essa aqui. Fichar. É. Fichar. A gente vê, vê, tem aí, não tá aí, não tá aqui, não, não vê a mim. Chamada José, quer dizer? Não é feliz? O Zé Felício. Eu disse, você é da onde? Eu disse, eu sou da 50 quilômetros. Ele disse, foi por muito tempo, não, mas por hoje você não vai da melhor onde. Ele disse, aí chamou o Denis, o irmão dele. Denis, vem cá. Ele disse, que eu vou lá é contigo. Dá pra casa. Aí foi. Quando chegou lá, e eu com medo de perder o dedo, um, e vou aí, notado, e eu, na cola dele, atropelei o jeito de marido, com a bolsa, cheguei. O que é? O meu filho. Não era não. Cheguei, tô dando uns quatro pacotes de... Cheguei. E uma pergunta e uma camisa assim. Pacocou. Tu ia pra cocô. Quando foi cedo, a feira aí. Paga. Assim, desse.